Tá procurando material top pra treinar Muay Thai? Então entra na loja da Máxima e confira os melhores equipamentos nacionais pra treinar com segurança, conforto e qualidade. Quer preço baixo? Então usa o cupom de grão e tenha 10% de desconto na loja toda. Quer treinar Muay Thai sem sair de casa? Eu te ensino como melhorar sua técnica e seu condicionamento físico em mais de 250 aulas exclusivas num curso técnico completo de Muay Thai. Você vai aprender tudo sobre Muay Thai no meu método passo a passo que vai desde o nível básico até o mais avançado. Venha aprender com quem sabe. Visite agora muay thai em casa.com e entre no curso de Muay Thai mais completo do Brasil. E aí galera, tudo bom? Luiz Chigrão aqui. Hoje eu tô com o Muni, direto da Máxima Arena. Hoje eu vou passar algumas posições aqui pra ele e eu vou ao mesmo tempo fazer o review da manopla da Máxima. Eu vou mostrar pra vocês a diferença da manopla do tamanho normal que a gente vai trabalhar muito mão, cotovelo, joelho e a manopla menor, a manopla de velocidade, tá? Primeiro vamos fazer um trabalho com essa manopla aqui. Eu vou mostrar onde é que ela se encaixa e também o jeito que eu gosto de puxar. O Muni tem o treinador dele, que é o Lê. Eu já falei pra ele aqui, ó, o que eu falar é a minha pegada, é o jeito que eu gosto de puxar, tá? Então não tem certo e errado, tem a pegada de cada treinador, beleza? Claro, tem certo e errado, né? Mas em se tratando do Lê não tem não, eu sei que tudo dele é certinho. Então, o que a gente vai fazer com essa manopla aqui primeiro, tá? O uso dela é um uso mais amplo. Eu posso... vamos lá, só a mão e cotovelo. Eu posso ir puxando aqui, mão, mão, mão. Jab, jab, cotovelo. Eu posso até, ó, entra. Eu posso até pedir joelhada aqui, ó. Que eu sei que ele sabe onde é que ele bate, então é tranquilo. Eu posso botar aqui, eu posso botar aqui, ó. Esse joelho mesmo. Porque eu, mesmo estando só com a manopla, sem o cinto, eu consigo aparar, ó. Vai lá. Vai lá, pode mandar forte. Eu consigo aparar. Eu bato de encontro. Então, como eu falei, é um uso mais amplo. Então, eu vou puxar um pouquinho aqui, pra gente ir sincronizando. Pá, pá, um, dois. Pá, um, dois. Aí, quando você fizer um, dois, você vai avançar o passo. Pum, deixar o cotovelo. Um, dois, veio. Isso. Carrega mais. Pá, pum. Isso. Se você não tiver muita confiança em puxar com uma só, você pode puxar com as duas. Porque esse cotovelo, quando ele dá o passo, vem mais forte. Vem. Pau. Aí, aqui você já pode, ó, virar, vem pra esse lado. Então, ó. Um, dois. Bum, bum. Entrou. Bum, entrou. Tá? Lembrando que cotovelo você sempre deixa mais coladinho aqui. Porque se você deixar muito longo, é, pode machucar teu cotovelo. O teu próprio, a tua própria articulação aqui. Então, você sempre joga aqui, mais coladinho. E também você faz com que o atleta, com que o aluno venha buscar o golpe, ó. Ele vem buscar o golpe. Porque o cotovelo, ele precisa avançar. Ele precisa vir buscar. A distância da mão é diferente da mão, da distância do cotovelo. Então, vamos lá. Vou puxar aqui pra ele, vai. Jab, jab, direto. Isso. Andou. Bum, joelho. Bum, isso. Saiu. Bum, anda. Bum, isso. Tenta andar, bum, e colocar. Andou. Isso. Bum. Um, dois. Um, dois. Cruza, cotovelo. Dois, cruza. Bum. Isso. Um, dois, cruza. Bum. Pega mais. Bum. Entra mais nesse cotovelo. Bum. E isso, saiu. Jab, jab, direto. Oi. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Se você tiver um pouco mais de habilidade, é tranquilo puxar chute daqui também, ó. Tá? Vai lá. Pra esse trabalho é melhor o manoplão. A Máximo tem o manoplão. Depois a gente traz aqui. Mas, é, dá pra puxar sem o atleta estourar o chute. O atleta sabendo o que ele tá fazendo. Jab, encaixa. Ele sabe que ele vai encaixar. Quer dizer, na mão aqui ele estoura, vem forte. E o chute, ele encaixa. Um, dois, três. Jab, direto, cruza. Encaixa. Ó, ele sabe o que ele tá fazendo. Tá? Então, assim, tem que ter sempre essa sincronia com o atleta. Já a manoplinha, a manopla de foco, né? Já a manoplinha, a manopla de foco, a gente consegue fazer um trabalho muito melhor de pegada em velocidade. Na mão. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? A manopla boa é assim. Tem que tá bem justa na mão. Pra não torcer pulso, não torcer a mão. Fica bem reforçada. Você vê que ela tem esse cano aqui que ajuda na fixação na mão do treinador. Tá? Então, com essa manoplinha aqui, a gente vai aperfeiçoar a mão do aluno, a mão do praticante, do atleta. Tá? Eu gosto de puxar trabalhos mais curtinhos. Ele não vai esticar o braço todo. Você não vai dar aquele jab longão. Você vai dar o jab curtinho. Um, isso. Um, dois. Um, dois. Cruza. Isso. Vai. Aí eu vou batendo lá. Devolve. Pá, pá. Isso. Um, dois, três. Vamos lá. Jab, direto, cruza. Bateu. Um, dois. Isso. Novo. Pão. Pão, pão. Isso. Tenta não abrir tanto aqui. Só pum. Curtinho mesmo. Um, dois, três. Pum. Três, quatro. Isso. Passa pra frente. Um, dois, três. Pum. Boa. Pode puxar também a linha de cintura. Tranquilo. Então, ó. Jab. Fazer jab. Pum. Manda embaixo. Um, dois. Isso. Dois. Cotovelo. Dá pra puxar cotovelo também. Tranquilo. É só você ter cuidado pra não bater no seu pulso. Então, um, dois. Entrou. Pum. Cotovelo. Pum. Você tem que jogar mais. Lá. Vem pegar. Isso. Vem pegar. Pum. Um, dois. Pá. Mais ligeirinho. Quatro. Isso. Andando. Presta. Isso. Compassa com o pé. Pum, 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 pum. Isso. Vem. Boa. Pá. 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 Sai. Só mão. Só mão. Isso. Pum. A pé. Direto. Pá. Pá. Isso. Vem. Curtinho. Pá. Passa em frente. Pá. Pá. Pum. Isso. Pá. Pum. Pum. Andando. Pum, 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 pum. Desculpa. Aqui. Um, dois, três, quatro. Tá. Um, dois, três, quatro. Andando. Compassa com o pé. Trás. Isso. Vem. Vem. Fecha. Devolve. Isso. Vai lá. De novo, hein? Pum, 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 pum. Pum, pum. Isso. Viu que eu gosto de bater de volta, né? Esquiva. Só atira. Só sai. Isso. Sai. Não. Sai. Só sai. Sai. E deixa um jab por baixo. Pum. Isso. Isso. Vem. Direto. Cruza. Direto. Sacou? Um, dois, três, quatro. Acompanha com o pé. Pum. Isso. Vem. Pum. 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 Então você vai fazendo trabalhos de velocidade e de mão. É muito importante. A gente não pode ficar viciado num jogo só, fazendo tudo. É bom ter a mão um pouco mais rápida, fazer, sei lá, um dia na semana um trabalhinho desse de mão, pra poder aperfeiçoar o nosso aluno, nosso atleta. Então, essas são as diferenças. Então, essas são as diferenças da manoplinha pra manopla grande. São apenas algumas diferenças de trabalho que eu quis trazer aqui. Se você usar o cupom TIGRÃO na loja da Massa, você vai ter desconto na loja toda, inclusive aí nessas manoplas. Tamo junto. Valeu, Muno. Obrigado, velho.